Música Eu sou a Edjanes, sou aluna do EJA, no Centrão de Tauatinga e aqui nós estamos conversando sobre um projeto lindo que nós fizemos que foi uma peça de teatro trazida pela nossa professora de português uma experiência ímpar para nós A experiência é grande, né, assim, a de desempenho, não só da gente que estamos aqui, mas de toda turma E foi um desafio e uma pergunta, né, para todos, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, o que o país está fazendo para acabar? Com essa história de menores abandonados, de crianças na rua, de drogas e eu acredito que é um papel lindo da escola poder estar ajudando, poder estar trazendo esses jovens trazendo projetos para dentro da escola É isso aí, né, o projeto ajudou bastante a melhorar a turma ajudou também a convivência, né, que não tinha convivências Muitos, às vezes, não vinham para a escola porque falavam Ah, o que eu vou fazer naquela escola se eu fico sozinha, se eu não tenho amigos, se eu não tenho ninguém E depois desse projeto ajudou bastante porque virou mais um grupo Por isso que o EJA se fala É jovens e adultos juntos É integração de idades É interessante que cada um tirou proveito de alguma coisa Por exemplo, você já tirou proveito da questão de retirar os menores das ruas, né, ajudar as pessoas que têm dificuldade com drogas e tudo E com a leitura do 15, a gente tirou de proveito a ter esperança, a ter uma vida melhor Ou a dar valor até mesmo às pequenas coisas que a gente tem na vida A gente leva uma vida boa e não aproveita, não tira proveito Aqui na turma, a gente teve mais respeito um com o outro Assim, não só na nossa, mas em todos O que fez em base do projeto foi esse E eu acredito que esse projeto, esse trabalho que nós fizemos, né Não vai parar por aqui Porque por mais que nós tenhamos sentido dificuldade Mas nós conseguimos Conseguimos fazer a peça Tivemos jovens que não queriam se envolver na peça Mas se envolveram nem que seja abrindo a cortina ali, eles se sentiram úteis Muita gente vê, assim, hoje, o aluno do Centrão, assim como, ah, um drogado Assim, porque algumas vezes a escola, assim, só porque tem o nome do Centrão Usa um uniforme preto, diferente das outras escolas que usam uniforme branco Eles vêem isso que delica como um aluno já é um marginal Se vê, assim, o aluno com a blusa preta, com o símbolo do Centrão Esse aqui, o pessoal já fica, não, é vagabundo Isso aí é, no mínimo, é malandro E não é muito bem assim, aqui tem pessoas capazes Tem pessoas, assim, que, assim, cometeram erros, sim Mas, assim, que buscam mudar de vida Buscam melhores condições de vida Ter, assim, projetos chamativos é bom São coisas, assim, que vai fazer, assim, estimular eles a estudar A fazer, a ficar dentro de uma escola, assim Às vezes ficar na rua usando drogas ou qualquer outra coisa do tipo Com certeza não vamos parar só nesse projeto Vai ter muitos e muitos projetos É assim que a gente tem que mudar a vida Um garra E eu queria participar já em outra parte Tipo, tem uma rádio no colégio para poder avisar quando vai ter jogos Quando vai haver outros tipos de coisa também Tem no rádio, assim, para poder avisar o pessoal Passando uma música na hora do intervalo O que eu pretendo fazer é, tipo assim, montar outros projetos aqui na escola, né Para os adolescentes, os jovens aqui do colégio Formar times, né Dança Outras coisas, né, que os jovens gostam mais Para poder chamar mais a atenção deles, né Para eles se... Virem mais para o colégio, né Com vontade, assim, né Pô, vou estudar e tal Tem interesse em vir, entendeu Você conseguir que um aluno leia um romance inteiro É um grande desafio Eu posso afirmar para vocês Como professora de EJA Há 15 anos que eu sou Que é um desafio, assim, maravilhoso Só isso já mereceria um louvor A professora Alves Glória Que não aparece nas fotos Não aparece nas imagens Por opção, ela não gosta de aparecer Né E assim A associação que eles fizeram De cada obra lida A vida deles Foi o que eu achei, assim, mais fantástico Nos depoimentos que eu tenho ouvido E esses trabalhos mostram a possibilidade De uma outra escola Quando a gente identifica a boa pedagogia A pedagogia que considera os estudantes Como sujeitos Responsáveis e co-responsáveis pela sua própria formação A gente viu que realmente tem que ter A gente tem que partir para essas atividades Que envolvam os alunos mesmo Que eles sejam protagonistas Os personagens principais das atividades Os alunos da tarde conseguiram Unir alunos desde quinta série Sexta, oitava, segundo ano do ensino médio E eles próprios ensaiaram Se organizaram E mostraram um resultado belíssimo Então a gente sabe que eles têm um potencial A escola tem que oferecer Esse espaço para eles Essa oportunidade deles fazerem E realizar alguma coisa E eles têm potencial para isso É isso que eles estão mostrando para a gente Então a escola tem que oferecer espaço Tanto professor em sala Como a direção aqui Com relação às atividades da escola E a escola E a escola